Saudações meus camaradas retro gamers e hoje vamos falar né dessa trilogia aí cara que fez muito sucesso nos arcades e também no Mega Drive Mas antes disso galera, por favor deixem seu like, deixa seu comentário aqui e se possível compartilhe o vídeo O canal infelizmente cara, caiu demais as views, inclusive o último vídeo aí que eu fiz, o vídeo deu 150 views galera Então vocês puderem compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, eu agradeço bastante, então solta intro Para quem não conhece a saga Splatterhouse, um game baseado na história de Rick e sua máscara sobrenatural que lhe concede poderes macabros Que ajudam em busca pela sua namorada Jennifer, sequestrada por demônios e outras criaturas bizarras Com o clichê de filmes de terror, Splatterhouse utiliza elementos de humor negro, ação intensa e um som de puro heavy metal O jogo também faz muitas referências a filmes de terror como por exemplo, o fato do personagem principal utilizar uma máscara de rock Idêntica à que é usada pelo Jason na sexta-feira 13 Além disso, um dos chefes possui uma serra elétrica e uma máscara feita de pele humana Muito parecida com o Leader Face Do filme O Massacre da Serra Elétrica O primeiro jogo que saiu para os arcades em 1988 Posteriormente saiu para o PC Engine no Japão e Turbo Graphics nos Estados Unidos Este é um jogo que deu início à série Splatterhouse Ele apresenta uma atmosfera sombria, intensa Os jogadores assumem o papel de Rick, que usa a máscara demoníaca, a Terror Mask Para enfrentar as hordas de monstros em uma mansão assombrada O jogo se trata de um beat'em up de scroll lateral Onde a gente se arma com qualquer coisa que estiver ao alcance Como pedaços de madeira, tacos de beisebol, canos, espingardas E usando tudo isso para arrebentar com os corpos das criaturas que aparecem pelo caminho Mas, se faltar o que pegar, Rick manda muito bem a porrada também Desferindo os poderosos socos e chutes em monstrangos Que geralmente explodem e caem abertos no chão com suas entranhas à mostra Splatterhouse é conhecido por sua violência gráfica e gore Com animações impressionantes para a época Também recebeu elogios pela sua trilha sonora atmosférica Com seus gráficos detalhados Ao final do game, Rick não consegue salvar Jennifer Que é transformada em um monstro pelo ritual que estava em andamento na mansão E acaba tendo que detonar sua amada Pois ele julgou que seria melhor assim de não fazer ela mais sofrer E assim a mansão vem abaixo e a máscara finalmente se desprende do rosto de Rick Que volta ao seu estado de humano normal E a máscara se estilhaça ao cair ao chão E desolado, Rick faz seu caminho de volta em meio às ruínas da mansão Somente quatro anos depois É que a Namco resolveu lançar o segundo game da série Splatterhouse No ano de 1992 Felizes foram os donos do Mega Drive Porque foi a SEGA que recebeu o jogo com exclusividade no console A história no game se passa três meses depois da morte de Jennifer E há tempos que Rick passou a se corroer em remorso Por não ter conseguido salvá-la Rick então tem pesadelos constantes daquela noite na mansão E um pesadelo que a máscara se despedaçou ao término do primeiro game E aparece ela refeita A partir desse dia, Rick passa a ser atormentado pela máscara Aonde ela repentinamente consegue dizer frases a ele para não morrer Ela pode ser salva de novo E eu posso lhe dar poderes para isso Volte para a mansão Ela está te esperando lá E você precisa de mim Essas foram as palavras que a máscara disse a Rick E assim Splatterhouse 2 continua a história do primeiro jogo Com Rick retornando à ação para resgatar Jennifer novamente O jogo mantém a jogabilidade side-scroller do seu antecessor Mas traz melhorias gráficas e mecânicas do jogo mais refinadas Há uma variedade de novos inimigos e armas para enfrentar Além de chefes desafiadores O jogo também introduz algumas seções de plataforma e elementos de quebra-cabeças Para adicionar variedade à jogabilidade Splatterhouse 2 mantém a atmosfera do primeiro jogo Com horror e violência gráfica do jogo original Proporcionando uma experiência intensa e macabra Splatterhouse 2 segue à risca A mesma fórmula do original Com ação lateral Muita dificuldade Toneladas de inimigos e mutantes criaturas das trevas Um monte de armas para se colecionar Desde facões A serra elétrica A diferença mais marcante dessa versão Por incrível que pareça É a máscara de Rick Que agora está em formato de caveira E não mais de máscara de hockey O game também faz referências a muitos inimigos do primeiro jogo E os caras estavam com a imaginação nas alturas Quando criaram essas criaturas deste game Algumas dessas são muito mais bizarras que do jogo anterior Com partes costuradas dos monstros Criaturas parecidas demais com os filhos De aliens que saem da barriga dos cadáveres pendurados Coisa mais bizarra e doentia possível Graficamente o game é muito bom Bem mais detalhado que as versões anteriores do arcade do primeiro jogo Por incrível que pareça Estando bem acima do padrão do Mega Drive da época Os detalhes macabros dos cenários que prendem e chamam muita atenção Foram adicionados algumas cutscenes básicas Entre as fases para explicar a história Que ficaram bem legais Agora dá para se anotar passwords Que ajudam muito principalmente Nas fases finais do game Que são bem difíceis Ao final do game Rick consegue resgatar Jennifer do mundo dos mortos E espanca os monstros que teimavam E envia atrás dele E novamente A mansão entra em colapso E também a máscara explode de novo E o casal volta para casa Tão feliz que resolvem tirar o atraso Que resulta em um filho Apenas mais um ano depois Em 1993 A Nanco lança o terceiro capítulo da saga Que poderia ser o final definitivo para a história Da máscara Splinterhouse 3 É bem diferente dos dois games anteriores E fugia bastante do padrão da série Pois agora O game se tornava uma mistura de Exploração com Beaten Up clássico E não mais o side-scroller Como os dois primeiros games da série O game agora tem um mapa que mostrava por onde E Rick deve percorrer pela mansão Onde você devia verificar onde estão os monstros Rick agora possui poderes mais fortes Mas só que temporários E proferidos a ele pela máscara Que permite a ele que ficasse muito mais forte Capaz de desferir os golpes devastadores Como um pilão que estraçalha os inimigos A história do game se passa cinco anos Depois da última aventura de Rick Na segunda mansão Ele e sua esposa Jennifer Moram em uma bela casa E tem um filho chamado David Com uma vida nova Aparentemente cheia de grana Rick tenta esquecer o terror do passado Mas agora Tanto tempo depois A bendita máscara volta a aparecer Em seus sonhos Dizendo que a família de Rick Corre perigo Ao acordar Ele percebe que sua esposa e filho sumiram O que a casa estava sendo invadida Por uma tropa de monstros Que tiveram suas mansões destruídas Por um careca bombado de máscara Rick aceita então Mais uma vez A ajuda da máscara Para a infelicidade dos monstros Ele se transforma de novo Para acabar com os invasores Diferentemente dos jogos anteriores Splinter House 3 Adota uma estrutura não linear Onde o jogador deve escolher Caminhos diferentes Dentro da mação assobrada Durante a aventura Rick descobre Que um ser chamado Evil One Que estava aprisionado Em outra dimensão Aproveitou A brecha dimensional Causada por um eclipse Para voltar à terra E como havia ficado Uma eternidade Sem fazer nada por lá Aproveitou o tempo Para criar planos De dominação global A começar pela nova casa de Rick O que o tal do Evil One Para poder voltar completamente Necessita de um ritual Que será feito com o filho de Rick Que carrega algo especial e misterioso Aparentemente herdado Dos pais A máscara Tinha outros planos para Rick Desde o início E na verdade Era uma entidade maligna Que já previa a volta do Evil One E precisava de alguém Que pudesse segurá-lo Até que a máscara Se fortalecesse O suficiente Para que seu portador Tivesse o poder Para destruir O temível inimigo O jogo mantém Algumas coisas Da velha jogabilidade Mas com ajustes E melhorias visíveis Agora Rick Pode se transformar Em três formas diferentes Cada um Com sua própria habilidade E atributos O jogo mantém A violência E a atmosfera sombria Da característica da série Oferecendo um desafio maior E uma experiência mais complexa Em termos de história E jogabilidade No entanto A trilogia Splatterhouse É conhecida por sua Abordagem ousada Do horror E sua ênfase Na violência gráfica Os jogos oferecem Uma atmosfera intensa E sombria Com a jogabilidade clássica E satisfatória Animações impressionantes Para a época E Cada título da trilogia Apresenta sua própria progressão Na história Aprimoramentos mecânicos E desafios únicos Proporcionando Uma experiência cativante Para os fãs De horror E ação Bom O indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar O conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que não assiste os vídeos Mas está inscrito no canal Galera Bora aí Clicar em se inscrever Ativar todos O sininho das notificações E Fui Tchau 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 Tchau